Fala galera do YouTube, mais um carro à venda Agora uma Audi Q3 2020 1.4 Turbo Essa aqui é o modelo, é o Prestige Plus É a mais completa, com teto solar panorâmico Carro novo, sem retoques, único dono Umas rodas em black piano Pneus novíssimos Vou dar uma olhadinha aqui no teto solar Teto panorâmico, ele abre metade, já vou mostrar para vocês Lindo o carro Vamos mostrar o interno Bancos em couro Na cor, ele é um beige bem clarinho Ali o teto panorâmico Ela, como é a top da categoria da Q3 1.4 Turbo Para ser exclusivo, então ela vem com esse teto Panorâmico Vem com várias funções aqui, uma bem legal É o modo de condução Você aperta aqui e aparece no painel Não sei se dá para ver Está no modo dinâmico aqui, que é para ficar mais esportivo Aí tem o Comfort, Off-Road Automático E assim vai Deixa eu desligar aqui para ver a quilometragem O painel é TFT 100% digital Olha lá, R$ 24.489 Carro completinho de único dono aqui da minha cidade Botão Start Stop Top, top Não tem muito o que falar do carro, tá galera Cuidado do carro Plástico aqui, ó Está sujo porque eu estou pisei na grama Mas Tudo com plástico Tudo bonitinho Revisões carimbadas No manual De 10 e de 20 Está com 22 Deixa eu abrir o teto ali Só a título de curiosidade Para quem não viu ainda Ligar o carro Ele abre só metade, tá Abertura De metade, ó Dá para dar uma olhada aqui fora Ou você pode deixar ele fechado Aberto só, traseirinha Ou inteiro fechado Com vidro só Tem a cortina também Quero fechar metade Não atrapalhar o pessoal de trás Pode deixar aqui Ou fechar inteiro Olha que top Galera, é isso aí Qualquer coisa me chama aí Valeu galera Até o próximo carro